Fala comigo galera do canal, beleza? Então rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite pra quem tá vendo esse vídeo aí Beleza? Então galera, trazendo um tutorial pra vocês aqui Eu gostaria de falar de outras coisas também Não repara a minha voz, eu acabei de acordar Hoje é domingo, domingão aí Então, igual eu falei, eu gostaria de falar de algumas coisas Só que pra não tirar o foco do vídeo que vai ser tutorial hoje Então, eu vou deixar pra falar dessas outras coisas Num próximo gameplay que eu for realizar, que eu for fazer E explicar um pouco mais que deu um BO com SSD que eu comprei e tal Meu HD chegou, mas o SSD deu um problema lá Mas eu não vou entrar em detalhe aqui Porque eu não quero tirar o foco do vídeo, beleza? Então, já quero agradecer de antemão aí A sua atenção, né? A sua companhia aí com nós Então, bora ali no canal ali Pra quem não sabe aqui, ó Olha lá, ó Tá o ETH, é o primeiro aí Se inscrevam, compartilha tudo nosso e nada deles Vamos dar um pulinho ali no último vídeo O tutorial de hoje, galera, vai ser basicamente A respeito de como importar e como exportar o caminhão Eu não vou editar, entendeu? Senão vai demandar tempo Só vou ensinar pra vocês o básico Como importar no Zmodeler 2 e no Zmodeler 3, beleza? Apedidos aí do Rodriguinho Mods, né? Zmodeler 3 E do Daniel Gameplays também, né? Tá tentando importar o carro aí Editar e não consegue Então, vamos ajudar aí É... Meu mouse, galera Tá com problema, entendeu? Não tá legal Vou ter que comprar outro também Aqui, comigo é assim Aqui eu compro uma coisa nova E estrago uma coisa velha, entendeu? Então, é mais ou menos desse naipe aí Mas eu peço a compreensão de todos aí É... Não penso que vai parar por aqui Tá? Assim que eu jogar o Windows 10 Esse negócio aqui Eu creio... Creio eu que Essa semana agora Que tá se iniciando aí Eu vou conseguir fazer isso tudo aí Entendeu? E vai ter mais vídeos pra vocês Sim, tutorial sim Eu tô trazendo ainda na plataforma Windows 7 Porque... É o que eu tô tendo aqui Infelizmente tá meio gambiarrado Mas... Eu vou tentar trazer pra vocês Assim mesmo, tá? É... Então eu vou trazer mais aqui pra vocês Eu agradeço aí Aos comentários da galera aí Beleza? É... É tudo nosso Então vamos lá Galera, eu separei uma pasta aqui O que vocês irão precisar? No Zmodel... Eu vou começar pelo Zmodel E2 primeiro Beleza? Depois a gente vai pro Zmodel E3 É... No Zmodel E2 Né? Os dois na verdade Vocês irão precisar Dessa ferramenta aqui ETS Editor Né? Irão precisar também Da pasta base 1.3.1 Do ETS2 extraída Eu não vou ensinar nesse vídeo Como que extrai Porque vai demorar demais Então eu não quero Tirar o foco do vídeo Então tem tutorial no YouTube Aí, né? Então é só procurarem Que vocês encontram E não é um bicho de sete cabeças Não, entendeu? É... Extraiam a... É... Qualquer coisa Vocês até encontram a base Já extraída pra download Aí, né? Mas enfim Aí vocês que sabem Mas enfim Vocês precisam da base extraída Que é essa daqui Deixa eu voltar aqui Aqui, ó Base 1.3.1 Certo? Essa é pra fazer no ZM2 Dá pra fazer com ela no ZM3 também Porém É... Eu prefiro fazer É... No Zmodel E3 Com a base atual A qual eu esteja jogando Da 1.30 Pra cima Porque a SCS Tá sempre modificando As bases dos caminhões Do jogo Então se vocês ficarem Bitolados Presos Vamos supor Ah, eu tenho a base Da 1.25 Aqui Da 1.25 1.30 As coisas mudam Entendeu? Muita coisa mudou Então se você utilizar Então se você utilizar Somente a 1.25 Se você for testar A 1.32 2.33 Talvez vai dar erro Vai dar O seu caminhão Vai bugar Por quê? Porque a SCS Infelizmente Ela tá mexendo Na base O trem é dela É direito dela Então se a pó mexer Se ela vai mexer E precisar E acha que vai precisar Mexer Ela vai mexer Então Eu aconselho Que vocês Nos M3 Utilizem a base Mais recente Que vocês tiverem De preferência Dá 1.30 Pra cima Beleza? Em diante Mas vamos lá Passa as bases Extraídas Vamos lá Eu vou fazer O modelo do Volvo Aqui Então o que você precisa? Vehicle Truck Então vamos lá O modelo é 2 Vamos criar lá Vehicle Truck Agora vamos lá Vamos fazer Vamos entrar aqui Vocês podem ver Que a 1.3.1 Ela é bem limitada Tá vendo? Ai meu mouse Não tá muito legal Olha o que que fez Então peço a compreensão De vocês O que que a gente precisa Aqui de dentro? Do truck.pmd E do truck.pmg Vocês dão Ctrl C Ou simplesmente copiam Botão direito Copia Aqui vocês dão Ctrl V Ou simplesmente Botão direito E colar Beleza? Não, não Eu tô fazendo confusão Aqui já Tem que criar Ai meu Deus do céu Até eu tô perdendo O filho da meada Aqui Aqui galera É o seguinte Vocês vão criar A pasta aqui Deixa eu só Corrigir Vocês vão criar A pasta do caminhão Que vocês estão editando Entendeu? Não deixa eu doido não Aqui ó Vocês vêm aqui ó Volvo No caso é o modelo Underline FH16 Underline 2009 Dá um enter Ai sim Vocês vão colar Lá dentro Ai Jesus Ai vocês vão copiar Aqui ó O pmd E o pmg Copia Cola Beleza Ai galera É o seguinte Ai vou lá No programa Que eu falei pra vocês Que o ETS editor Vocês vão aqui Nas interrogações E vem nessa primeira opção Aqui ó Pmg TT GTS Por que essa primeira opção? Essa primeira opção Você vai jogar O caminhão Pro Zmodel E2 Entendeu? O pmg Do jeito que ele tá aqui Ele tá Pro ETS2 Né? No caso O jeito que ele tá aqui Ele não abre No Zmodel E2 No Zmodel E3 Ele abria Entendeu? Então existe Essa discrepância aí Então vocês vêm Nessa primeira opção Aqui E procuram a pasta Que vocês estão editando O carro de vocês Né? Então vamos lá Tutorial Zmodel E2 Vecre Truck Volvo Seleciona uma vez Né? Dê um clique E vocês copiam Este nome aqui embaixo Ctrl C Abrir Aí ele vai aparecer Essa janela aqui Salvar como? Aí vocês vão clicar Uma pasta antes Né? Tá na Volvo Vocês vão clicar Uma pasta antes Na truck E aí vocês vão dar Um Ctrl V Truck.pmg E vocês salvam Volta uma pasta antes Tá aqui o PMG Aí é só pegar E arrastar lá pra dentro O mouse me ajuda Isso Aí Aqui Aí galera É o seguinte Agora vocês vão esquecer Ele e vão lá Direto pro Zmodel Vamos lá Ensinar a importar Tá aqui Procuram a pasta Do carro Né? O carro da minha Tá aqui Isso Aqui embaixo No base.ss Vocês vão colocar A base do jogo De vocês Né? Que vocês estão utilizando Então no meu caso Aqui É a base 1.31 Né? Que é sempre antes Uma pasta Antes da vecle Entendeu? A vecle Tá aqui Vocês vão Utilizar uma pasta Antes Aí eu dou ok E aí eu importo Tá aqui Tá, tá, tá Não sei o que Pode marcar isso aqui Tá aqui Caminhão Importado Certinho Sem erro nenhum As bases Tá tudo direitinho Aqui Lembrando que essa base Dá 1.3.1 Tá? As texturas Né? Aqui vocês irão Identificar quais Texturas foram Utilizadas Geralmente Na Na 1.3.1 Né? Que é aqui Dos M2 Geralmente Só usa Como lá Da base Só tá usando A Color Né? A Color E a do Glass Que é a DDS Do vidro Aqui Tá vendo? Deixa eu desmarcar Lá Tá vendo? Vidro e película Esse Shadow Que isso aqui É do A sombra A sombra Do Do carro No jogo Né? Fake Shadow Esse Fake Shadow É o A sombra Que fica por baixo Esse Color Aqui É o É o É o Cromado Esse de cá Não sei do que se trata Isso aqui A chassis E outras coisas Isso aqui É a Caramba Cadê a pintura Do Do É isso aqui Isso aqui Isso aqui é da pintura Mas é isso aí É Basicamente Tá aqui O carro importado Vocês realizam As modificações Que vocês Bem entender Lembrando Não excluo Nenhuma dessas Sub Sub base Aqui Tá? Pode dar erro No jogo Então só trabalham Com a base Que vocês forem Editar Então essas demais Aqui Vocês Podem Por exemplo Eu vou trabalhar Com um carro 6x2 Então vocês Deixam aqui A carcaça Da 6x2 Né? Isso aqui São os tetos Esse aqui Vou desmarcar Aqui O Aerofólio Teto baixo Teto alto Tá aqui Esses dumies Se vocês Eu tenho um pavor De editar com o dumie Então eu desmarco tudo Mas tem dumie pra caramba Eu não vou fazer isso Enfim Tá aqui Aí ó As EDS que foram utilizadas Foi a cola e a glass Então eu vou lá na pasta base E copio Aqui Não tem a A glass Né? Que é a do vidro Aqui dentro do Do diretório Mas eu já vou copiar A cola de uma vez Lá pra dentro Copio lá E geralmente A glass Ela não Ela é só uma DDS Pequena Que tá dando Mas dá pra fazer Mas enfim Aí é a hora de exportar Exportar É o mesmo procedimento Aqui Investam Vocês deixam ETS E GTS E exportam Dá um sim Beleza Tá aí Fecha Agora vocês veem Tá vendo? Os mate Tá tudo aqui Eu pretendo fazer um tutorial Só explicando Tudo pra vocês De mate Tá bom? Tá ok? Não se desesperem Eu vou trazer um tutorial Somente de mate Eu não vou falar aqui Senão vai estender demais O vídeo O foco é como importar Exportar Então tá aqui Vamos voltar no ETS Editor Por quê? O PMG Ele tá pro Zmodel Então a gente tem que Transformar esse PMG Pro ETS de novo Então a gente vem aqui Aí vocês veem na segunda opção Já não é na primeira mais TT para GTS É o Zmodel GTS TT Aí já é pro jogo Entendeu? Aí vocês veem aqui PMG Vai lá no arquivo de novo Abrir Salvar uma pasta antes Truco ponto PMG Salvar Ah, mas o que que eu faço Com os TOBJ? Beleza Os TOBJ Se vocês não converterem ele Vai dar erro no jogo Certo? Então ó Vamos se não converter O TOBJ de uma vez É a última opção TOBJ GTS TT TOBJ É a última coisa Que vocês irão fazer Entendeu? Então vocês Selecionam a pasta Como só tem duas Eu clico em Color Tá convertido Só isso Só dar dois cliques E vou converter o outro Empty Só isso Ah, mas se eu tentar Converter os dois Os dois de uma vez Não dá certo Ó Eu tento selecionar Não dá certo Entendeu? Não tem que ser um de cada vez Enfim Tá aqui O truco ponto PMG Como a gente converteu Tá aqui Esses mates aqui São os mates do Zmodeler Entendeu? Pra vocês Como eu falei Eu vou trazer um tutorial Só Explicando sobre mates Não vou entrar em detalhes Mas vamos supor Que os mates já estão Arrumados E já está tudo certo No fim É só vocês Voltarem na VEC Apertar com o botão Direito Adicionar para o arquivo Utilizando o programa Winrar Winzip O que vocês tiverem Qualquer arquivo Programa de descompactação De arquivos Geralmente O que a gente mais utiliza É o Winrar Winrar mesmo Winrar vocês deixam em zip E normal vocês deixam em story Que é armazenar E aí vocês colocam o nome do mod De vocês Então Volvo FH 440 No final sempre .scs Sempre Não esqueçam E dão enter Está aqui o arquivo de vocês Aí é só jogar lá Para a pasta Mod de vocês E já está pronto Agora vamos lá Dar um pulo nos M3 Nos M3 É a mesma coisa Vamos criar lá as pastas VEC Truck Volvo Que é o modelo Que a gente está utilizando Underline 2009 E vão lá na pasta 1.31 Que é a base Que eu tenho mais recente Então vão nela Está vendo É isso aí Vamos copiar lá O truck.pmc PMD e PMG Aqui realmente eu copio O .pmc Vamos colar Beleza O ZM Model E3 Não precisa desse programa aqui Só o ZM2 Bacana Então vamos abrir ele aí ZM Model E3 ZM Model E2 Vocês encontram Para download no Google É só procurar Beleza Então está aqui O ZM Model E3 Como vocês podem ver É a mesma coisa No ZM Model E2 O que muda É a interface Do programa Enfim Vamos lá importar Vamos procurar a pasta Tal, tal Está aqui A gente importa É o PMD Beleza galera Não é o PMG Como no ZM Model E2 Então vamos A algumas observações Aqui no base.ss É a base Igual falei Lá no ZM Model E2 É uma pasta Antes da Vecli Então a gente Vem aqui em Browse Que é procurar Vamos abaixar aqui Antes da Vecli Está vendo Está aqui Certinho E a mod folder É uma pasta Antes da Vecli Certo Vamos explicar isso Na prática Aqui Antes da Vecli Está vendo Bacana ZM3 Vai ficar assim Certo Aqui no ZM Model E3 Você tem que selecionar De forma correta Entendeu Se não Dá Dá um erro Nas texturas No ZM Model E2 Não precisa Até porque não tem Só tem a base direto Então a gente Clica em importar Vai aparecer Aquele mesmo erro De Que está faltando DDS No caso A pasta Que eu não selecionei Mas isso aqui Não influencia Muita coisa Ah mas Cadê meu caminhão Importei o caminhão Magrinho No céu Importei o caminhão Cadê o caminhão Não está aparecendo Então galera Aqui no ZM Model E3 Diferentemente do ZM Model E2 Tem essas três Tem essas três abas Aqui em cima No canto Superior Direito Hierarque Estrutura E propriedades Aqui na estrutura Tem essas Marcações Tem essas caixinhas Aqui São aquelas caixinhas Né Que tem lá no ZM Model E2 A única diferença É que lá Já vem marcado Certo No caso Seria essas daqui Aqui o ZM Model E3 Tem essa frescura Né Então Tem que marcar Senão o carro não aparece Lá Está vendo Aí já vem mais Bonitinho E tal Pá Aí Beleza É isso aí Se vocês quiserem Marcar todas Também Né Podem marcar também Aí você só trabalha Aqui Hierarque E aí vocês desmarcam O coliso Como eu falei Né Vocês deixam ele Quietinho aí Então vamos supor Eu quero mexer Nas 6x2 Vou mexer Num teto baixo Então eu deixo Só o teto baixo Marcado Tá aí Vou trabalhar Com o caminhão Dessa forma Aí ó Vamos encontrar As sombras aqui Se eu não me engano A sombra Opa Encontrar a sombra Desse trem Encontrar a sombra Agora eu vou encontrar Aqui também Ó o vidro Isso Garoto Pronto Agora eu vou tirar a sombra Lá do Aqui ó Agora tem que tirar Outra ali Aqui eu tô só desmarcando Pra ficar mais bonitinho Tá vendo É isso aí galera Tá aí ó Vamos supor Que eu tô editando Volvo FH 6x2 Teto baixo Basicamente O light mask Já tá aí Detalhe Nos M2 Não tem light mask Entendeu No ZM3 sim Então Por isso que já vem Já com as texturas Tudo certinho Vocês podem ver Que lá no Zmodel 2 Não vem Entenderam Basicamente Aí ó As texturas Já estão aqui Com seus nomes Doidos Mas estão aqui Por que que tá Esses nomes assim Porque eu selecionei A pasta base Então Os mats Automaticamente Vai ser Da base A grande A grande vantagem Dos M3 Para os M2 É que quando você exporta Os mats Já vai pronto Você não precisa Esquentar a cabeça Com o mate Já vai o mate Do próprio jogo Estão eles aqui ó Entenderam É A pintura metálica Já vai com pintura metálica Já vai com tudo Entendeu Tudo certinho Então aqui é só Exportarem Vamos supor que vocês já Realizaram a modificação De vocês Ah Outra coisa Eu pretendo trazer Um tutorial também só Ensinando como é Que adiciona textura Entendeu Eu vou explicar Isso aqui tudo Detalhadamente Tá Não esquenta a cabeça Tutorial O fórum do tutorial É importar Exportar Entendeu Então vamos exportar Vamos procurar o diretório Ver se tá tudo certinho Certo Seleciono aqui Aqui em version Diferente lá do Zmodeler 2 Que é ETS GTS Aqui vocês vão deixar em ATS E ETS 2 Bacana Exporta Confere no diretório Se tá tudo ok Clica em export E confirma E confirma Tá aí Tá aí o carro Beleza E pronto Vocês não precisam Ah E vantagens também Ou mais uma vantagem Do Zmodeler 3 Vocês não precisam Converter Aqui Por que Tá usando os arquivos Do jogo Então vai vir direto Pra cá Automate E aqui estão Todos os mates Que vocês precisam Já tá os mates Certinho Tudo Do jogo É só Criar O SCS Seleciono as 3 passas Dd para o arquivo Zip Normal Armazenar Coloca Volvo FH ZM3 440 .SCS Sempre .SCS Tá aí Os dois arquivos Aí Recorta E joga na pasta Mod Entenderam Galera Então eu espero Que esse vídeo Tenha ficado Bastante objetivo Que o foco É como importar Exportar É um tutorial Bem básico Não quero estender Muito Apesar de que Esse vídeo Já tá com mais De 20 minutos Que eu tô usando O cronômetro Do celular Porque Este Gravador Da NVIDIA Ele não marca Aqui Não sei se Esse tem como De marcar Mas acredito Que não tenha Como Então Espero que vocês Tenham gostado Deixa o joinha Deixa o like Compartilha o vídeo Com a rapaziada Que essa geração Nova Precisa aprender Isso Que isso aqui É o famoso Arroz com feijão Do verdadeiro editor Tem que saber Importar Exportar Se o cara Não souber Importar Exportar Um carro Não souber Importar Editar Exportar Pode abandonar Entendeu Aí não vai conseguir Fazer mais nada Então Isso aqui É o famoso Arroz com feijão É o básico É o simples Que funciona É o passo a passo Os primeiros passos Para vocês Poderem Aperfeiçoar As edições De vocês Em quaisquer Simuladores Por isso que vocês Ferem Editar Seja o ATS Seja o ETS Seja GTS Seja LH Enfim O foco Aqui É como ensinar Importar Exportar Para o ETS2 Espero que tenha Ficado Esclarecido Seja Se vocês Quiserem Que eu Faça Um vídeo Respondendo Comentários Coisas Do tipo Mais Tutoriais Deixem Neste Vídeo Também Entendeu Deixem Neste Aqui Não Deixem No vídeo Antigo Não Que foi A gameplay Não Porque Senão Vai Bagunçar Tudo Beleza Então É basicamente Isso Galera Desculpem Qualquer Coisa Meu mouse Está Ruim Está Complicado Mas Mesmo assim Estou fazendo Esforço Para trazer O vídeo Para vocês Aqui Mas Não pensem Que vai Parar Por aqui Abraço Para todo Mundo Salve Para todo Mundo Galera Da Norte Sul Elite Norte Sul 35 AM Abraço Para todo Mundo Não Deixa De seguir A gente Aqui No Flick Beleza Deixa De seguir Nós Aqui Não Bacana Nós Por aqui Se inscreva No canal Deixa o joinha É tudo Nosso Valeu Galera Um abraço